Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje nós vamos fazer um replante de uma catleia na madeira, só que eu vou deixar para vocês uma ideia bem genial para você que não tem madeira, tem restos de madeiras de construção jogada aí no seu quintal. Vamos fazer um design nessa madeira aqui, já que é um dos cultivos favoritos dessas princesas, né? Elas amam! Olha essas raízes, que show! Você está passando aí no canal pela primeira vez? Então eu te convido a se inscrever, porque aqui eu sempre vou deixar uma dica para você iniciante no executivo das orquídeas. Pessoal, não esqueçam do like, vai ser um vídeo de grande importância para você iniciante. Para você que me segue em outras redes sociais, provavelmente você já viu eu fazer esse design, tá? Então eu vou começar a fazer um... vou precisar de um lápis para eu fazer algumas marcações aqui, tá? Pode ser uma régua, eu estou usando uma serrinha mesmo, fazer essas marcações. Você pode fazer só na parte que você vai plantar ou você pode fazer na madeira em volta toda, tá, gente? Olha, gente, as marcações estão tudo feitas lápis, está bem apagadinho, né? Vocês vão conseguir ver, mas olha aí, ó. Agora nós vamos fazer o trabalho aqui, tá? Ó, vou fazer com serrote comum mesmo. Agora, em cada risca dessa que eu fiz, eu vou fazer uma ranhura. Olha, gente, como fica bonitinho o design. Olha que gracinha se não vale a pena fazer, tá? Pede para o seu esposo, seu filho fazer. Aqui sou eu mesmo quem faço. Olha, eu vou começar esse replante colocando um pouquinho do adubo do calcário, tá? Ele me ajuda bastante no enraizamento. E o design dessa madeira aqui, ó, facilita bastante a fixação das raízes, tá, gente? Vou usar essa catleia. Sempre peguem a parte que está com geminha de brotação, com enraizamento, encostem na madeira. Vocês vão me perguntar, Lu, você não usa esfagno? Sempre eu recebo essa pergunta. Gente, raramente eu uso esfagno, mas hoje eu vou deixar uma dica do esfagno para você que quer usar, tá? Essa foi uma opção minha em não querer usar, porque quando começa a chover aqui, não dá muito bom. Chuva e calor, a gente cozinha as plantas, tá? E aí quando começa a chover, chuva, sol, chuva, sol, nossa, não dá muito certo aqui para mim, gente, tá? Mas aí eu vou deixar uma dica para você que precisa usar o esfagno. Vou deixar uma dica de uma forma que você use, que não prejudique as suas plantas, não causem apodrecimento se estiverem expostas igual a minha no tempo, tá? Eu gosto de usar o elástico de máscara, gente, que ele dá uma fixação muito boa sem esmagar a planta, tá vendo? Eu estou aqui com esfagno e casca de arroz carbonizada. Olha, para você que precisa usar o esfagno, gente, não coloca por baixo, não. Coloca do ladinho aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó, tá? Para não causar, não coloque muito também, tá? Não coloque muito, só coloque do ladinho aqui, ó, e passe uma linha, uma linha de anzol, se você tiver uma linha de anzol, só para fixar esse esfagno na lateral aqui, tá vendo? Para dar um pouquinho de umidade, não precisa colocar muito não, gente, tá? Eu vou falar para vocês por que não precisa colocar muito, porque o próprio enraizamento dessa orquídea, ele vai acumulando água, gente, e isso daí, muitas vezes, acaba ocasionando o apodrecimento da sua catriléia e você não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes, excesso de umidade ali naquelas raízes, né, ali naquela madeira, tá? Então, não precisa colocar muito esfagno. Coloca na lateralzinha, assim, ó, não façam caminha, não, porque a caminha já vai ficar mantendo ali muito encharcado, gente. Eu tenho visto muito apodrecimento em catiléias também, né, nos rizomas das catiléias aí, gente, é bem complicado. Eu vou pegar uma linha de anzol, eu vou amarrar esse aqui para vocês verem. Olha, gente, com o auxílio de uma linha de anzol, eu consigo fixar esse esfagno, tá? Com a linha de anzol, eu consigo fixar ele aqui, ó, para ele não cair, tá? Olha aí que maravilha. Mas eu vou levar vocês no orquidário agora para vocês verem várias orquídeas em madeiras que eu tenho, os enraizamentos, que está perfeito, tá? Quero dedicar essa floração para todos vocês, viu? Essa aqui é uma catiléia nobílior, que eu ganhei da minha amiga Juriene. Olha, gente, é um dos cultivos, assim, que elas amam, gente, e elas vão muito bem. Aqui eu quero que vocês observem que eu não faço uso do esfagno, porque no período chuvoso eu tenho muito problema, gente, muito problemas mesmo. E eu colocando o adubo e assentando ela, ela tem um bom enraizamento. Assim eu consigo um bom enraizamento. A rega que eu faço nelas, muitas vezes, é duas vezes ao dia. Mas esses dias eu só estou fazendo uma vez, não estou tendo tempo de fazer duas vezes. Mas olha que bonitinha, eu gosto muito dessas bolachinhas. As raízes delas vai ficando um cabelo mesmo, vai ficando tudo cabeluda. Olha que gracinha essas raízes, tá vendo? Elas vão pendurando, eu acho isso um charme. Olha aqui acima, que graça isso. Gente, esse cultivo não tem erro. Se vocês não exagerarem no esfagno, não tem erro. Aqui está um período muito seco, ó. Mesmo regando, elas estão... Olha, você rega de noite, no outro dia cedo já está tudo esturricado. Às vezes eu tenho que levantar de madrugada, gente, para molhar novamente. Mas olha essas raízes, que show. Eu adoro ver essa cabeleira pendurada. Olha isso, gente. Vocês podem ver que vocês vão ver muita cabeleira aqui. Já está bem difícil andar aqui no orquidário pondo esse monte de cabelo. Eu acho isso um charme. Olha, tá vendo? Aí sempre eu recebo muitas perguntas. Mas como que você faz para conseguir esse bom enraizamento? Gente, desde que você dê a luminosidade correta. A madeira é um cultivo favorito das catleias, né? Você dê a luminosidade correta para as catleias. As catleias, elas precisam de uma boa luminosidade. Vocês podem observar que elas estão uns 20 centímetros, muito, 30, assim, né? Não chega a ser um metro do sombrite, olha lá. Mas nesse período agora... Gente, eu estou começando a baixar algumas. Está queimando? Vocês não têm ideia como que está o sol aqui, não. Gente, eu estou abaixando porque está tenso, viu? Está bem difícil mesmo. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Essa aqui é uma remoprada. No momento, eu não estou com quase nenhuma dessas das bolachas floridas, gente. Na verdade, não tem nenhuma florida. Mas elas estão simplesmente encantaduras. Para vocês que têm muita preocupação com madeiras, ó. Essas madeiras de construção, está vendo? Essas madeiras de construção, elas são muito resistentes. Olha para vocês verem. São bem resistentes. Podem plantar tranquilamente. Aqui tem outro daquele que nós fizemos hoje, né? E o que nós fizemos hoje já está aqui, gente. Olha o que nós fizemos hoje, ó. Fica uma gracinha esse design. É muito bonitinho. Façam e vocês vão gostar, gente. Quero aproveitar esse vídeo para me mostrar minha Richontilles Orange que está abrindo. Descarte natural de folhas. Olha que coisa mais linda. Essa aqui também é uma planta que você não pode cultivar ela muito. Uma luz muito forte, gente. Senão, elas sofrem bastante. No início, eu não sabia. Eu colocava ela, né? Muita luz. E ficava muito feia. Mas olha que coisa mais linda. O ano passado, ela acho que deu mais flores. Esse ano. Esse ano, ela deu só essas duas hastes. Mas está muito lindinha, né, gente? Olha a grossura dessa raiz. Essa aqui é uma raiz, ó. Ela está cultivada no cachepô com um pouquinho só de pedra brita. Todo furado com o cachepô, né? Para vazar as raízes, para as raízes saírem. Mas está muito bem. Olha que lindinha. Então, você também não tem conseguido madeira na sua região. Eu sempre tenho deixado para vocês opções. Tem também o tronquinho de cano de PVC. Agora, as madeiras de construção, gente, não percam nada. No cultivo das orquídeas, eu costumo dizer, é reciclagem. A reciclagem, elas adoram. Elas não têm muito luxo, muita frescura, gente. Quanto mais simples, mais bonita elas ficam. Eu espero que eu te ajudei com esse vídeo. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui. Vou deixar mais esse vídeo para vocês, tá? Do tronquinho de PVC. Como fazer um tronquinho de PVC, tá? Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.